Esse vídeo vai ser meio que um pedido de desculpas. Se você tá assistindo esse vídeo, muito provavelmente você já sabe sobre o que eu vou falar agora, mas se você ainda não sabe nada sobre o final de Dragon Ball Super e não quer saber porque você tá acompanhando e quer evitar spoilers, eu vou dar spoiler e não faria nenhum sentido eu não dar esse aviso aqui antes, já que é um vídeo exatamente sobre dar ou não spoilers, então eu estarei me contradizendo. Então esteja avisado que vou falar aí sobre o final de Dragon Ball Super. Beleza, então recentemente saiu aquela notícia lá sobre o Goku cair da arena no Torneio do Poder e aí eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu coloquei no título do vídeo mesmo o spoiler grande, máximo que tinha sobre a notícia que era o fato de que o Goku ia cair da arena. E é óbvio que isso teve uma repercussão assim, dividida, digamos assim. Não foi uma repercussão tão negativa pra falar a verdade, talvez você esteja pensando nossa, mas você levou tanto hate a ponto de querer fazer esse vídeo? Cara, não. Na verdade, levei pouco hate, não foi nem hate, tiveram alguns comentários, algumas pessoas reclamando, nada fora do esperado, nada que eu já não presumisse que ia acontecer quando eu escolhi colocar aquele título no vídeo, mas a questão não é a quantidade, a questão é que eu pensei sobre o assunto e, sei lá, cheguei na conclusão de que era melhor mudar a postura. Vocês já vão entender. Basicamente, eu queria pedir desculpa pra vocês que ficaram putos porque receberam aquele spoiler na cara e falar que a ideia é tentar evitar ao máximo mesmo esse tipo de coisa aqui no canal daqui pra frente. Não que eu tivesse colocado muitos spoilers nos títulos de vídeos anteriores ou, enfim, que fosse uma coisa que eu iria fazer normalmente, mas eu vou procurar evitar realmente muito mais do que eu vinha fazendo antes. E algumas coisas bem pontuais me fizeram pensar sobre tudo isso. A primeira e mais importante de todas elas, obviamente, são vocês. São os fãs que assinam o canal, que são inscritos, que acompanham os vídeos e eu não quero prejudicar a experiência de ninguém que tá aí acompanhando os animes, mas que também gosta de ver a minha opinião sobre as coisas e receber as notícias. Porque se tem uma coisa da qual eu me orgulho muito mesmo aqui no Tragicômico é dos fãs que a gente conquistou ao longo de todo esse tempo de canal. E eu não falo isso de uma forma genérica, tipo, ah, meu Deus, meus fãs são incríveis pra mim, sabe? Tipo, não, eu falo de um jeito bem específico porque não é simplesmente porque vocês são inscritos aqui, é porque eu leio todos os comentários do canal, vocês já viram, eu já falei isso em mais de um vídeo, e não é à toa que tem todos os coraçõezinhos ali, praticamente todos, porque eu realmente me esforço muito pra conseguir ler tudo que vocês comentam. E é exatamente por isso que eu já tomei um milhão de spoilers nos comentários, não, zoeira, não é esse o ponto. É exatamente por isso que eu sei que vocês são diferenciados, velho. Os fãs do Tragicômico não são quaisquer fãs, eu sei que vocês são, tipo, muito maduros, têm argumentos muito bons pra refutar o que eu falei no vídeo, ou pra acompanhar a minha argumentação, complementar alguma coisa que eu disse. Sempre tem coisas que me surpreendem nos comentários, ou que, tipo, eu leio e fico impressionado de quão bom tá sendo acompanhar tudo que vocês comentam e todo o feedback que vocês me dão. Eu sinto que tem uma identificação tão grande de ideias, realmente, isso é meio óbvio, né, os canais geralmente vão ter que ter uma identificação de ideias do produtor de conteúdo com as pessoas que estão consumindo aquilo. Mas, velho, é tão nítido que a grande maioria de quem acompanha o canal e consome quase tudo que eu posto aqui gosta pra caramba, é que o feedback, no número de likes mesmo, e de dislikes em proporção, é praticamente, cara, é ridículo. A gente quase não tem dislikes nos nossos vídeos, quase não tem crítica, quase não tem hater, quase não tem comentário ruim. É muito, mas muito pouco comentário e feedback negativo que eu recebo. Então, por isso, eu sei como vocês são foda e eu não quero, sabe, estragar a experiência de ninguém que acompanha o Traje Cômico e decepcionar vocês também, de alguma forma. Se vocês são tão do caralho, certamente vocês merecem um tratamento à altura. Só que também tem uma coisa, muita gente estando aí do outro lado deste monitor não consegue entender muito bem as motivações por trás das ações dos youtubers, sabe? Tipo, os fãs nem sempre conseguem nos entender, talvez a gente nem sempre consiga entender tão bem os fãs, mas outro ponto que me fez repensar essa atitude foi uma coisa que eu vi de outro youtuber. E agora eu vou meio que começar a entrar na parte mais técnica da coisa, falando melhor sobre thumbnail, título, clickbait, formas de chamar a atenção do público, porque isso também é muito importante. Não adianta eu ter um conteúdo excelente, com um feedback incrível, inclusive, todos vocês que acompanham religiosamente os vídeos do Traje Cômico saberem que o conteúdo é muito bom, mas eu não consegui alcançar novas pessoas. Isso é muito importante, o canal precisa crescer para que ele possa ser autossustentável, pelo menos. Com o tamanho que o canal tem hoje e com os números que a gente tem hoje, é insustentável, até eu diria, manter esse canal por mais muito tempo. Então eu estou trabalhando muito para fazer com que o canal cresça esse ano muito mais do que nos anos anteriores. Por isso toda essa reformulação, todas essas ideias novas que eu estou trazendo para cá, porque essa, digamos, é a minha cartada final como youtuber. Então eu preciso atingir um outro patamar. Por mais que vocês sejam fodas e que eu já esteja muito feliz com tudo que a gente construiu até agora, eu sei que eu preciso conseguir ainda mais do que isso. E é isso que muita gente que está aí do outro lado não entende. Muita gente comentava assim, cara, por que você não faz só um título, por exemplo, ah, saiu uma notícia sobre uma entrevista do Akira, sabe? Uma coisa assim, Mano, porque isso não traz, viu? Não adianta. Tipo, as pessoas não vão clicar nisso. E preciso que as pessoas cliquem, porque senão não existe canal. Não tem como eu produzir conteúdo todos os dias para ninguém. E eu não estou dizendo que vocês não são ninguém, tá? Por favor, não me entendam mal. Na verdade, eu estou trabalhando muito duro para conseguir conquistar um novo espaço e um novo tipo de público nessa reformulação do canal que vai além dos covers e das músicas. E mesmo que você diga que clicaria no vídeo, mesmo que a thumbnail fosse só eu olhando para a câmera e o título não chamasse atenção nenhuma. Tipo, analisando a entrevista do produtor de Anime X. Ainda assim, eu sei com toda a certeza do mundo que 90% das pessoas não clicariam, porque em cima desse vídeo ia ter um outro que o título ia ser Goku é gay, oficial, confirmado pelo Akira Toriyama. E embaixo ia ter um outro título dizendo Bomba! Vegito com Super Saiyan 13, Migate no Goku e aparece no torneio e derrota Jiren. É nesses vídeos que a galera vai clicar. O meu próprio vídeo com spoiler no título é um bom exemplo disso. Como eu falei, o feedback dele não foi ruim. Tem quase nenhum dislike, teve bastante visualização até para a média dos vídeos diários aqui no canal, dos vlogs. Eu estou até vendo ele aqui agora. Ele está com 24 mil visualizações, 4 mil likes e 130 dislikes. Cara, isso não é nada. Isso não é... Os canais muito maiores têm uma repercussão muito mais negativa do que isso por média nos vídeos deles. Então, se eu fosse avaliar só a repercussão, eu não iria mudar nada, sabe? Não tem nada de errado com isso. O vídeo funcionou para mim, ele deu certo. Só que não é esse o ponto. Com isso, eu só quero explicar para vocês que títulos e thumbnails precisam chamar atenção, tá? Não existe isso de colocar um título e uma thumbnail genérica que vai dar o mesmo resultado. Não vai. Mas além do feedback de vocês, dos meus fãs, que foi realmente uma coisa muito importante, tiveram várias pessoas também falando cara, eu não estou nem aí para spoiler, ah, eu não ligo e tudo mais. Mas aquelas pessoas que falaram que se incomodaram, elas são muito importantes. Mesmo que não seja um número tão expressivo, eu sei que elas têm muito valor também. E aquele argumento que eu usei no começo do vídeo, é claro que é um argumento completamente idiota. Ah, vocês vivem me dando spoiler nos comentários, então também posso pôr spoiler aqui no título. É óbvio que eu sei que, tipo, por mais que a maioria me desse spoiler nos comentários, ainda ia ter aquele cara que nunca me deu spoiler nenhum, e pra ele, aquilo estaria sendo completamente injusto. Aquilo foi muito mais uma piada do que um argumento sério, tá? Eu nunca acreditei realmente naquilo, eu sei desde o começo que é um argumento com milhares de furos, nem eu levo a sério aquilo. Mas aí eu também vi um post do canal Kamisama Explorer que fazia meio que um desabafo sobre isso. Acho que é a Tata o nome dela, e ela falou isso aqui. Aí eu faço um vídeo escondendo o máximo de spoiler no título dele pra não tomar rage, dislike e unfollow, dou uma navegada no YouTube e 99% dos canais que falam sobre as sinopses finais colocaram os spoilers no título e na thumb, e ninguém reclama. Então, Tata, em primeiro lugar, no meu caso, teve gente que reclamou sim, mas realmente foi pouquíssima gente, porque como eu mostrei ali, os números são praticamente irrisórios. E não que eu esteja dizendo que isso foi uma indireta pra mim, apesar de que os outros canais que eu vi também não colocaram spoilers no título. O único filho da puta que fez isso, que eu conheço, fui eu mesmo. Então, a carapuça serviu totalmente, tá? Eu não tô chateado nem nada do tipo, eu apenas li aquilo e pensei um pouco, tipo, tá, velho, quer saber? Eu vou tentar evitar essa parada aí, porque eu acho que vai ser melhor pra todo mundo. Só que agora eu quero explicar o porquê de eu ter colocado spoiler naquele título daquele vídeo especificamente. A notícia que saiu naquela sinopse falava que o Goku iria cair da arena. E, velho, essa era disparada a informação mais importante que tinha naquelas sinopses. E eu até pensei em outros títulos pra colocar, eu pensei, tá, eu posso falar decidido o resultado final do torneio, sabe, algumas coisas assim. Só que alguns pontos me fizeram não colocar esse título. O primeiro ponto, e também o mais importante, que me fez colocar o spoiler no título ao invés de revelar o vencedor do Torneio do Poder, é que esse segundo título seria mentira. Não foi revelado o vencedor do Torneio do Poder. Foi revelado apenas que o Goku caía. A gente não sabe ainda se vai ser o Jiren ou o Frieza que vai vencer. Todo mundo, é claro, vai assumir que o Frieza venceu. Mas isso não foi revelado. Só revelaram que não vai ser o Goku. Então, na verdade, se eu não tivesse cometido o erro de colocar o spoiler no título, eu teria cometido o erro de fazer aquele clickbait, né? No caso, colocar no título uma informação que eu não vou trazer no vídeo. Porque se eu falasse revelado o vencedor final do Torneio, saiba quem é que vai vencer, enfim... Eu não ia poder falar isso no título pra vocês. Eu não ia poder falar isso no vídeo pra vocês. Eu ia poder teorizar sobre as duas possibilidades mais óbvias, né? Ou o Jiren ou o Frieza. Mas eu não ia falar ó, esse aqui vai vencer. Porque eu não sei. Isso não saiu na sinopse. E foi essa abordagem que, pelo menos eu vi na maior parte dos canais que eu conheço, né? Eu vi que o E-Nerd fez assim, a Casa do Kami fez assim, acho que o Kami Samar Explorer também fez assim. E eu não tô dizendo que eles estão errados. Ah, meu Deus. Então quer dizer que eles mentiram no título. Velho, eu certamente já fiz títulos muito parecidos. Dando notícia todos os dias e tentando sempre chamar atenção com as thumbnails e com os títulos, certamente deve ter até mais de um, possivelmente, vídeo aqui no canal onde eu coloquei no título, no thumbnail, uma coisa que não foi totalmente revelada na informação, mas que a informação levava muito a crer que era aquilo que foi mais ou menos o que aconteceu. Enfim, não sei se me enrolei demais, se vocês conseguiram entender. O que eu quero dizer é que a minha intenção aqui não é apontar o dedo pra fulano ou ciclano e dizer, ah, olha só, eles fizeram errado por esse motivo. Não, cara, eu não acho que eles fizeram nada de errado. Eles também querem e precisam chamar atenção pros vídeos deles de outras formas. Tipo, simplesmente cada um escolheu a forma que achou que poderia ser a mais eficiente. E assim como eu, provavelmente, já fiz um título mais ou menos no molde daqueles que os outros canais fizeram dessa vez, provavelmente eles também já colocaram spoiler de alguma outra coisa no título, na thumbnail dos seus vídeos, enfim, cara, faz parte, infelizmente faz parte, a gente precisa disso pra conseguir atrair a audiência. E inclusive eu já falei outras vezes que, na minha opinião, são três canais muito bons, então não é pra criar treta com ninguém. E justamente o outro motivo pelo qual eu não coloquei esse tipo de título naquele vídeo lá, falando revelado o resultado do torneio ou saiba o final de Dragon Ball Super, é que eu sabia que eu já tinha outros vídeos com um título e uma thumbnail muito parecidos, porque já tinham vazado outras informações, aquelas sinopses falsas lá, falando sobre toda a reta final do torneio do poder, outras notícias que meio que indicavam o final da saga, o final do torneio, e eu já tinha usado um título parecido. Então, eu usei por causa disso aquele spoiler, pra não repetir o mesmo título que eu tinha usado outras vezes e porque, na minha opinião, falar que o final tinha sido revelado ou que o vencedor tinha sido revelado era mentira. A única coisa que aquela sinopse indicava é que o Goku ia cair. Então, eu coloquei no título o Goku vai cair. Eu não vou dizer que eu me arrependo de ter feito aquilo, não é exatamente arrependimento que eu sinto, mas eu decidi evitar ao máximo colocar informações que revelem tanto assim do final das tramas. Eu nunca tive muito problema com spoiler de Dragon Ball especificamente, porque pra mim é um anime que o maior foco dele não é exatamente a história, não tem muito problema, tipo, não atrapalha a minha experiência eu saber o que vai acontecer, mas vai atrapalhar pra muita gente que acha que isso é importante, então eu entendo esse ponto também. Então, minhas desculpas aqui pra você que não queria saber que o Goku ia cair antes da hora, mas ficou sabendo por causa do título do meu vídeo. Provavelmente, esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Por que eu tô falando provavelmente? Porque aí a noção de spoiler pode variar um pouco. Por exemplo, eu vou continuar fazendo vídeos semanais com análises de episódios de vários animes, de Dragon Ball, de Nanatsu no Taizai, e aí o que é o padrão pra se fazer num vídeo de análise do episódio? É você pegar o acontecimento mais importante, mais impactante daquele episódio e colocar no título ou na thumbnail pra chamar a atenção das pessoas sobre o que aconteceu de mais relevante naquele episódio. E isso realmente não tem como evitar. Se eu não colocar nada que chame atenção pra uma análise de episódio, o vídeo não tem nada de visualizações. Uma prova é o vídeo que eu falei sobre o Gotter manipular todo mundo de Nanatsu no Taizai, que teve pouquíssimas views porque o título, o assunto, o tema, thumbnail, não chamava muita atenção. Teve uma outra pessoa reclamando que essa thumbnail aí de Nanatsu no Taizai, análise do episódio 5, dava spoiler. Velho, isso aí eu não tenho como evitar fazer. Isso aí dá spoiler do quê? A pessoa que viu isso pensou o quê? Ah, nossa, o Meliodas morreu. Você achou, viu essa thumbnail e achou que o Meliodas tinha morrido. Sei lá, pra mim isso aí não revela nada. No máximo isso aí revela que o Meliodas levou um pau no episódio, sei lá. E ainda eu tô falando de um anime que tá muito atrás da história do mangá, então tem muitos spoilers realmente pra quem não viu o anime que eu já tomei um monte deles nos comentários, isso não é brincadeira não. E um episódio que já tinha saído há alguns dias. Então, eu sei, é impossível agradar a gregos e a troianos. Eu só tô falando que provavelmente se sair uma notícia com alguma revelação muito importante sobre o final de alguma série antes desse episódio passar na televisão lá do Japão, enfim, da forma que for, eu vou evitar trazer esse spoiler no título e na thumbnail do vídeo. E junto a essa postura eu vou aproveitar que eu sei que os fãs aqui do Tragicomics são muito fodas e também tentar educar o máximo possível a minha audiência a não dar spoilers nos comentários sem pelo menos avisar, dar um aviso de spoiler bem grande antes de soltar essa informação. Porque, inclusive, se tiver um spoiler ali sem aviso, eu leio todos os comentários, eu vou ler o seu spoiler, mas eu vou apagar ele também pra ninguém mais ler. Eu acho que tá bem claro que eu não me importo tanto assim com spoilers de determinadas séries talvez eu fosse me importar, mas no geral eu não me importo tanto. eu tô fazendo isso mais pra que as outras pessoas não peguem spoilers aqui no Tragicômico. Na real, o único motivo pelo qual eu gostaria de não saber de nada sobre o futuro de determinadas séries é porque eu faria a análise sem essas informações já, sabe? Ficaria uma análise mais limpa, uma análise de quem realmente tá acompanhando aquilo como se fosse visto pela primeira vez. E aí eu acho que isso também acaba sendo melhor pra vocês, porque melhora na qualidade do conteúdo que eu consigo produzir. Mas aí a gente já tá entrando em um outro assunto e eu já falei pra caralho aqui, então melhor encerrar logo esse vídeo. Vou pedir aí o seu like pra se inscrever no canal e ficar tranquilo que você provavelmente não vai receber spoilers nos títulos e nas thumbnails dos vídeos. E é isso aí, galera. Obrigado pela sua audiência. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.